Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um estelonatário e mentiroso E desafiou Eduardo Leite a nomear um técnico E não um político, apesar de ser delegado Que é o Hanolfo como secretário de segurança Ele acha que tem que ser um técnico Olha, ele chutou o balde, vale a pena E disse que desde a democratização Nenhum presidente Desde o Tancu Jornal do Neto até o Michel Temer que ninguém... E vai sair o presídio na visão dele? Não, ele disse que é uma bandeira que ele pegou, que ele vai tentar de maneira responsável, não vai prometer nada, mas ele vai tentar lutar. Ele falou assim, eu não estou prometendo, eu vou tentar, eu vou pegar essa demanda, eu vou tentar assumir esse compromisso, não vou dizer que vai sair, mas eu vou buscar. A prefeitura já disse que dá o terreno para fazer o presídio. Já tem empresa para fazer que não precisa de licitação. Tem as áreas do... É só uma questão de vontade política agora, mais nada. Está tudo já encaminhado, como é que é o modelo. Só falta vontade política. Como ele é outro lugar e às vezes não faz parte do Rio Grande do Sul, para os governos, então ficamos nessa. Muito bem, tem mais destaques para você que está acompanhando a gente? É que valeu a pena, porque ela é muito inteira, mas não vou abordar amanhã, mas... Tem mais detalhes. Olha, vamos falar de outra situação da nossa região, muito preocupante, é o caso do Acessos Asfálticos. E dessa vez, o de Carlos Gomes vai ser retomado. Será que vai errar mesmo, afinal? Não, acho que vai, porque ontem teve uma comitiva de 10 prefeitos da Mau numa audiência com o secretário dos Transportes Estadual, o Gil Virgos Costela. Lá, cada um dos municípios sem asfalto, 11 dos 60 do estado, onde estão aqui no Alto Uruguai, relataram os seus problemas. E ele falou que não tem recursos, tudo. Foi apresentada a proposta do Cerone, do Rio Grande do Sul, que tem a magra do asfalto quente e móvel para ajudar os municípios a baixar custos. Então, foi feita toda essa questão e ele disse assim, que o objetivo é fazer as que faltam menos, que nos próximos dias saia já a liberação e a licença e a ordem para o técnico Carlos Gomes, essa palavra do secretário, que eu falei ontem com o presidente da Mau, o Zuanazi, o prefeito Marcelino Ramos, ontem à tarde, sobre essa audiência. Então, que é a primeira, que as demais estão em análise. Então, ele disse assim, essa primeira saia. Ele disse que, enquanto eu sou ser secretário, eu vou tentar dar uma prioridade para o Alto Uruguai. Mas o que eu posso dizer hoje é que vamos retomar Carlos Gomes. Que depois as que faltam menos, vai ser o quê? Essa de Ponte Preta, essa de Severino e Mariano Moro, essas que já começaram e não terminaram. Essa é a prioridade do governo nesse momento. As grandes obras, esquece. A mesma coisa que de ontem, trans-brasiliano. Grandes obras, esquece. Não tem dinheiro. Muito bem. Olha, está aí os destaques. Pode abrir aqui hoje, né? A maior parte da entrevista. Foram dois assuntos importantes que eu não podia deixar passar. Então, na trabalho tudo tem outras coisas, mas amanhã tem uma coisinha aí que vai dar um chacoalhão. Sabe o que quer dizer assodada? Olha aí, não sei essa palavra. Primeira vez que eu escuto, assodada. Você vai ver amanhã no... Quem está assodando quem? Amanhã, leia no... E outra coisa aí, tem um ECC que na Justiça conseguiu que o município dissesse o contrário do que falou para o jornalista. E aí? O que é que vale? Final de semana para dormirem tranquilos. Muito bem. Bom fim de semana para você, Fnadi, e até segunda-feira. Obrigado e a todos nós.